Começando mais uma live, gente que frio que tá aqui, minha Nossa Senhora das Pedrinhas de Gelo Senhor, que frio Tá muito frio, gente, aqui Hoje tá no mínimo uns 12 graus aqui na minha cidade, gente A mínima prevista nessa madrugada parece que é 9, 9 graus Ai, que delícia, adoro um friozinho E aí, tá muito frio na sua cidade, gente Começando mais uma live aqui com vocês Live de previsões, gente Sejam todos bem-vindos, ótimo final de feriado Eu tô aqui trabalhando, colocando as consultas em andamento Gente, quero deixar claro pra vocês, tá? A promoção da consulta de áudio foi semana passada Tá? Esta semana a consulta já está encerrada Tá? Essa semana só tá valendo as promoções, tá? Que são duas perguntas, tá? Por 30 reais E eu vou pedir pra vocês terem um pouco de paciência, gente Entrou bastante, gente Então tenham paciência que tá todo mundo sendo respondido, tá? Não nas perguntas Eu tô falando na consulta completa As perguntas tem pouca gente Até amanhã acredito que vai ter Quase todo mundo vai estar respondido, tá, gente? Mas nas consultas tenha um pouco de paciência, tá, gente? Tá todo mundo sendo chamado aos poucos, tá? Gente, a primeira previsão que eu quero falar é sobre o Lucas Tá? O Lucas Guimarães Eu vi uma fase muito tempestativa em cima do Lucas Eu vi uma decepção muito grande na vida dele É uma decepção com pessoas que estão ao redor na vida profissional dele Ele vai ter um corte negativo tão grande, tão grande Que eu vejo ele bem doente, em depressão O espiritual mostra ele triste, chorando Tá? Desanimado Sem saber o que fazer com situações que envolvem funcionário Tá? E tá vindo uma polêmica muito grande em cima do Lucas Alguma questão que envolve ele e o irmão, o Babau Tá? Alguma coisa vindo à tona Alguma coisa do passado Que vai se levantar contra os irmãos Lucas e Babau Guimarães A espiritualidade fala também sobre os fechamentos de caminho Que eles estão vivenciando, tá? Esses fechamentos de caminho vão até o mês de novembro Trazendo cortes, separação O Lucas e o Carlinhos Maia Pode vir a se separar por uma crise no relacionamento É uma separação definitiva? Bianca, não Mas é uma separação que pode vir com muita polêmica Pode ter traição Pode ser perdoado uma traição Entre o casal Lucas e Carlinhos, tá? E a espiritualidade fala Que está próximo a vir essa polêmica aí Que vai ter alguma coisa muito polêmica Referente ao relacionamento do Lucas e do Carlinhos Gente, vou falar um pouco sobre a Val Marquiori Quem lembra que o ano passado eu fiz uma previsão pra ela Onde eu falei que ela teria muitos problemas Que viria uma fase muito negativa Que ela estava numa fase de acidentes De perdas, prejuízos E hoje se levantou, né? Muitas polêmicas semana retrasada, semana passada Muitas polêmicas sobre a Val Marquiori, né? Uma grande socialite empresária E o que a espiritualidade me mostrou Socialite, tá? Onde a espiritualidade me mostra Ela tendo um grande tombo Eu vejo ela falência Tá? Eu vejo a Val Marquiori vindo a falência E aí, nos próximos cinco anos Tá? Nos próximos cinco anos O espiritual diz que até problema de justiça Ela pode ter Onde são dívidas, assim, absurdas Que vão surgir Ela vai correr pra mídia Tentar crescer na mídia Buscando dinheiro Buscando, vamos dizer assim Se apoiar em algo, né? Mas não vai dar muito certo E tudo isso, gente É uma cobrança, tá? A Val Marquiori, ela tá passando por um feitiço Tá? De destruição Alguém com muita raiva Com muito ódio E foi funcionário Tá? Que tá trabalhando com feitiço Na linha dela Pra ela ter perdas e prejuízos Pra ela vir à falência Fechar portas Fechar caminhos, tá? Val Marquiori cuida muito da energia Pode vir uma depressão Pode vir problemas de saúde Sabe aquele momento Que tudo Começa a dar errado? Tá? Ela tá num momento de lua minguante Val Marquiori Precisa cuidar dessas energias Porque o tombo Pode vir a ser grande Gente, eu quero falar Sobre duas separações Vai ter uma separação Muito polêmica Da Carla Pérez E do Xande Tá? Carla Pérez E Xande Vindo a se separar É uma separação Que vai dar o que falar Meu povo de Deus Carla Pérez Também numa fase Muito difícil E o Xande Do Harmonia Seguindo novos caminhos Na vida amorosa E uma loira Muito próximo a ele Sendo o pivô da separação Tá? Vai ter muito falatório Vai vir algo à tona Sobre a família Conflitos, tá? Na vida profissional E... Vai ser uma guerra De foice no escuro É o que me mostra Gente, vou falar um pouco Sobre Patrícia Abravanel Patrícia Abravanel Vi ela machucando Tornozelo Ela precisa tomar Muito cuidado Com salto Usar salto alto Eu vi ela tendo Uma quebradura Muito feia Ela pode se afastar Aí dos programas Por causa de uma queda Tá? Até mesmo Um pequeno acidente Onde vem ela Ter que passar Por cirurgia No tornozelo Tá? Então a espiritualidade Ela traz esse recado Para Patrícia Abravanel Patrícia Abravanel Vai se separar Também, tá? Um corte Vindo aí Na vida amorosa De Patrícia Abravanel Muitos conflitos Tá? Entre Patrícia Abravanel E alguma das irmãs Abravanel Vai dar o que falar Uma polêmica Entre duas irmãs Entre Patrícia E alguma irmã Tá? Vai ter algum atrito Algum conflito Muito grande Na família Vindo aí Na família Abravanel Quero falar também Sobre novamente Cristina Rocha Tá? Vai estar num reality show Vejo a Cristina Rocha Assinando Vou falar três nomes Do SBT Que vai ir pra reality show Tá, gente? É... Não são Todos esse ano Tá? Mas são pessoas Que vão fechar Em parcerias Pros próximos anos Tá? Participação Em reality Uma Eu vejo A Ellen Gansaroli Primeiro ela vai assumir Um programa Tá? Como apresentadora Esse programa Não vai dar muito certo No caminho dela A espiritualidade mostrou Já que esse programa Ele vem Tá no destino Pra acontecer Pra Ellen Gansaroli Mas eu vejo Um corte profissional A Ellen Gansaroli Vai mudar de emissora A Ellen Gansaroli Vai participar De um reality show Tem muita proposta Vindo pra ela Ela nunca aceitou Nenhuma proposta Significativa A participação De um reality Mas o que tá vindo Pra ela A ligação É algo novo É algo sendo criado Algum projeto Alguma nova criação Ligada A reality show E Ellen Gansaroli Tá no meio Tá? Cristina Rocha No meio De reality show Também Tá? Cristina Rocha Ligada A reality show Caminhos abertos Vai participar De um reality A espiritualidade Mostra esse caminho Essa mudança Esse recomeço Na vida dela Algo novo Uma vivência nova Né? Na vida De Cristina Rocha E outro nome Gente Que vai participar De um reality Também Que vai dar O que falar Quando participar E pode sair Campeão Pode sair Campeão De um reality show Tá? Nos próximos Três anos Escute isso Que eu tô falando Ele vai ter uma criança Ele vai ter um filho Tá? Ele vai ter um menino Nos próximos três anos Tiago Barnabé Vai ter um filho Vai ter um menino Vai vir mudanças profissionais Pra ele Ligada A fora do país Alguma coisa Ligada ao exterior Tá? E uma grande proposta De estar em um reality show E sair Ganhador De um reality show Tá? Tiago Barnabé O companheiro Da Eliana Vai dar uma volta Por cima Que a volta Por cima dele Pode ser maior Até mesmo Do que a da própria Apresentadora Eliana Que foi Pra Globo E vai começar A ser ignorada Já começou Os conflitos As intrigas Que eu falei Ia ter muita briga Vai ter muito conflito A vida da Eliana Não vai ser fácil Na Globo Nos próximos três meses Já mostra Um grande arrependimento Vindo dela mesmo Eu vejo ela Chorosa Lagrimosa Arrependida Sabe quando a pessoa Toma uma atitude Por ego Sabe? Por falar Não Pode ser que eu esteja Por cima da carne seca E a gente já viu Que no primeiro programa Onde já teve ali Uma apresentação dela No Fantástico Foi muito intenso Toda a história dela Toda essa mudança Essa ligação De um novo ciclo Na vida da Eliana Mas já agora No Hulk Ontem Eu não sei se vocês Ontem ou antes de ontem Eu não sei se vocês Assistiram Mas eu senti Uma grande Distância Entre Ana Maria Braga E Eliana E eu vou falar Uma coisa Ana Maria Braga Até o final do ano Ela não está mais na Globo Ana Maria Braga Ela não está mais na Globo Até o final do ano E o que eu sinto Para Ana Maria Braga Eu não vou falar Mas vocês já devem imaginar Ana Maria Braga Eu já sinto ela Bem debilitada Já tem alguma coisa ali Se eu fosse ela Eu fazia alguns exames De rotina Urgente Pode vir alguma coisa Na vida da Ana Maria Braga Que seja do dia para a noite E assuste todo mundo Tá Então assim A espiritualidade Mostra Um grande conflito Ana Maria Braga É uma pessoa Que hoje Ela está Vamos dizer assim Eu vou falar rasgado Se achando muito No papel que ela está Então ela vai pisar Em muita gente Vai ter muita polêmica Até o final do ano Da Ana Maria Braga Pisando em muita gente Que está ali dentro da Globo Muita arrogância Muito aego Tá Então assim Vai pesar a energia Tá A CIDADE NO BRASIL